Se tem um lugar em que eu escrevo, é o lugar da escuta. Eu escrevo porque eu escuto. Muitas pessoas dizem até que eu escrevo para dar voz aos que não têm voz. Não, as pessoas têm voz, muita voz. Gritam, gemem, esperneiam. Eu procuro ter a sensibilidade de escutar. Eu acho que essa sensibilidade de escuta faz com que eu compactue com esses personagens, colhe nesses personagens e grite com eles. Faça uma vingança coletiva. Mirmane com esses personagens e lute com eles, ao lado deles.